Na mensagem gravada para as redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a disposição do Brasil em receber refugiados. Aproveito o dia de hoje para reiterar a disposição do governo de receber aqueles que expulsam de suas pátrias para que queiram vir, viver, trabalhar e contribuir para a prosperidade e a paz do Brasil.